Eu sou jornalista ambiental há quase 30 anos, portanto eu faço parte dos dinossauros do jornalismo ambiental no Brasil. E trabalhei muitos anos na Agência Estado, onde a gente escrevia no jornal, na internet, falava no rádio, fazia de tudo um pouco. E depois, nos últimos seis anos, eu estive na Terra da Gente, que é uma revista feita pela Globo de Campinas, emissora afiliada da Globo lá. Passei os últimos seis anos na Terra da Gente, onde a gente focava basicamente a biodiversidade brasileira. E hoje, vamos ver se funciona aqui. Não funcionou muito. Eu vou focar bastante na parte do nosso Mata Atlântica, do nosso. A Márcia já falou bastante da Mata Atlântica e eu queria falar um pouco do nosso. Primeiro, começando com a minha relação com a Mata Atlântica. Eu sou paulistana, nascida em São Paulo, embora mora em Campinas hoje. Mas eu faço parte de uma geração que conheceu trechos inteiros, intactos ainda, da Mata Atlântica. E parte das pessoas que conviveram comigo dessa geração, que eu sei que estiveram nos mesmos lugares, que observaram os mesmos trechos intactos da Mata Atlântica. Hoje são políticos, hoje são empresários, pessoas que estão em diferentes funções. Mas que eu sinto que têm o mesmo sentimento que eu tenho, que é um sentimento que a gente faz parte de uma geração que ia observar a Mata Atlântica, que fazia questão de conhecer a Mata Atlântica. O máximo, o do máximo, assim, da minha infância era... A tecnologia não era assim, viu? Não funciona, não. É, acho que é melhor apelar para o manual, tá bom? É, era fazer expedições na Mata. A gente se paramentava todos, saía com o tio. Eu tenho uma família que era muito viajante. A gente ia para a Serra da Mantiqueira, a gente ia muito para Guarapiranga. Enfim, conhecia trechos de florestas, a gente andando em trilha. Isso, para mim, era um programa fantástico. Então, com isso, com pessoas que valorizavam muito a Mata, eu aprendi o que era fruta comestível ou não, o que era o animal que você podia se aproximar ou não, que som fazia a arara, que som fazia o grilo, que som fazia o mico-leão. Enfim, ouvia. Quer dizer, a Mata, para mim, era uma experiência com todos os sentidos. ouvir, falar, tocar, era uma coisa de experimentar, né? E isso, realmente, faz tempo já, 30, 40 anos atrás, mas foi uma coisa que influenciou muito a minha profissão. Quando eu estava na faculdade, isso era nos anos 70, a gente estava no meio do movimento estudantil, ainda existia aquela briga contra a ditadura, contra a censura, contra uma série de coisas, e eu já dizia que eu queria fazer jornalismo ambiental. E isso era meio estranho, assim, para os meus colegas de faculdade, porque eles falavam assim, não, todo mundo, assim, todo focado na política, e falavam assim, ah, você vai fazer jornalismo ambiental? Mas é uma coisa meio, né? Era assim, ainda era uma época, inclusive, depois, quando eu entrei nas redações, que era uma coisa meio de poeta, meio de confundida. Ah, você é jornalista ambiental, então você é vegetariano? Não, não sou, sabe? As pessoas confundiam um pouco. E isso, eu acho que, vamos dizer assim, me moldou, a experiência com a mata me moldou justamente porque eu tinha uma certa apropriação. Quer dizer, a mata eu sentia como uma coisa minha, era uma, era nossa. Quer dizer, minha não no sentido da propriedade minha, mas minha no sentido do bem comum, do bem, um bem, um valor que pertencia a toda uma comunidade. E isso foi uma coisa, um sentimento, que eu levei para o jornalismo que eu sempre exerci. Quer dizer, eu acho que o jornalista ambiental, ele é um tradutor, ele tem que traduzir aquilo que o especialista, às vezes, trata a vida inteira em uma matéria de, lá, 30 linhas, não sei o quê. Às vezes, você tem que concentrar aquele monte de dados, lá da Márcia, em uma coisa que é palpável, que faz sentido para uma população leiga. E eu, ao longo dos anos, fui sentindo que realmente há uma certa dificuldade de fazer isso quando o jornalista não põe o pé no mato. E, infelizmente, isso é uma preocupação que eu tenho, é que o jornalismo hoje, ele se distanciou um pouquinho dessa experiência de reportagem, da pessoa que vai para a rua, que vai para o mato, que vai para o mar e vai olhar o que está acontecendo, observar o que está acontecendo, acompanhar pessoas que sabem explicar aquilo. E, com essa observação, junto com as informações que são passadas por especialistas ou por populações tradicionais ou pelas pessoas que a gente entrevista, você juntar tudo isso e traduzir em alguma coisa que é conhecimento, que ela pode se transformar em conhecimento. A gente vê, hoje em dia, que com esse tipo de vivência, eu conseguia reconhecer, por minha própria conta, coisas que são diferentes. Então, até pus aqui um exemplo, são duas fotos que eu fiz. muitas vezes as pessoas conhecem muito superficialmente a mata e falam, bom, a foto de cima, essa parte, vamos ver se funciona o negócio, essa mata aqui não parece muito mata atlântica, ela é meio, tem uma árvore desfolhada lá, não tem a serra aqui, é uma coisa muito reta. E a mata de baixo está muito mais verde, uma coisa mais viva. Mas, às vezes, quando você tem a vivência, você consegue distinguir entre as coisas. Quer dizer, a mata de cima, ela é uma mata super preservada, que é a Linhares, é uma mata atlântica de baixada, e, portanto, ela tem essas características, de, às vezes, ela ser mais aberta, às vezes, ela parecer mais seca, etc. E a mata de baixo é uma mata plantada com pinho, com pinheiros, pinos heliotes, misturada com um pouco de mata nativa. Então, na verdade, as pessoas, quando tratam muito superficialmente, muito à distância, elas não conseguem distinguir detalhes que são importantes e que fazem diferença na relação que a gente tem de preservação. Muitas vezes, a gente... Eu já fiz esse teste várias vezes, assim, porque, às vezes, a gente fica... Todo mundo sabe que a mata atlântica, você tem entre 7% e 8%, sobrou muito pouco, que a gente vive nessa região, nós estamos em São Paulo, a gente está em cima do que foi a mata atlântica. E, no entanto, a mata atlântica parece que é, assim, como uma entidade meio abstrata, uma coisa meio... É, assim, um santo que baixa, assim, de repente, e a mata atlântica é uma entidade. Quer dizer, a mata atlântica é feita de muitas espécies. E essas espécies, elas têm nome, elas têm cara, elas têm cor, elas têm sabor, né? Às vezes, a gente fala assim, a biodiversidade é enorme na mata atlântica, só que a gente não consegue passar no teste da mata atlântica, que a gente fala, que é simplesmente dizer, então, se a biodiversidade da mata atlântica é tão grande, vocês podem me dizer 10 frutas que vocês comem ou que são comestíveis, né? E que são da mata atlântica. Aí, em geral, o povo fala assim, bom, será, sei lá, jaca, manga, as pessoas recorrem às frutas que são plantadas e que a gente encontra no mercado. E essas frutas não são da mata atlântica, às vezes nem são do Brasil, são trazidas da Ásia, vieram de outros lugares e são o que a gente tem disponível no supermercado. A gente tem, em São Paulo, um bairro que chama Cambuci, né? E poucas pessoas, inclusive as que moram no Cambuci, sabem que Cambuci é uma fruta da mata atlântica, que azeda pra caramba e que dá uma geleia fantástica, né? E aqui, então, eu pus dois exemplos, né? Aqui, nesse lado, a cabeludinha, que é outra fruta da mata atlântica, e o araçá, também é uma fruta da mata atlântica. Às vezes as pessoas falam, ah, goiaba. Goiaba é brasileira, porque tem goiaba em tudo quanto é canto. Mas a goiaba é do cerrado, ela não é da mata atlântica. Então, o ponto onde eu quero chegar é que, às vezes, a gente trata o todo sem saber que ele é feito de partes e que essas partes todas são detalhes importantes e é um conhecimento importante pra gente saber o que vai preservar. Porque agora que a gente se apropria de tudo isso e conhece isso, reconhece a beleza disso e a importância, o sabor, a cor e etc., porque isso é uma coisa que se torna concreta, é um conhecimento concreto. E é uma coisa que a gente quer proteger, a gente quer conservar pra outras gerações e conservar pra gente mesmo também. Quer dizer, quando eu vou hoje de volta a lugares que eu conheci muito intocados e vejo que estão todos cheios de casas, tem casa pendurada no morro, tem casa desbarrancando, enfim, a gente dá uma dor no coração. Quer dizer, a gente quer proteger aquilo que a gente conhece. Eu lembro de uma cena que, quando meu filho mais velho tinha 4 anos de idade, a gente tinha feito um jardinzinho na frente da nossa casa, de hortelã, de uma série de coisas, e veio uma visita e essa visita jogou um cigarro que tinha acabado, jogou a bituca no jardim. E meu filho virou e falou assim, pôs a mão na cintura e falou assim, você está jogando um cigarro no nosso jardim? Quer dizer, é uma coisa que ele tinha plantado junto comigo. Então, aquilo tem um valor, ele é o nosso, é isso, a nossa mata. Ela tem valor, porque é uma coisa que eu conheço, é uma coisa que me diz alguma coisa, é um conhecimento importante. Seguindo aqui, eu vou voltar na história do jornalismo, eu fico preocupada um pouco, porque cada vez mais, tanto no jornalismo em geral, como no jornalismo ambiental, a gente tem essas pessoas que trabalham dentro da redação, não põem os pés fora e não sabem exatamente o que é a Mata Atlântica, ou o que são os outros assuntos, os conteúdos das outras coisas que a gente trata. Isso é complicado ainda quando a gente acrescenta a explosão da internet, está cheio de blogs, está todo mundo escrevendo. A internet é fantástica para quem trabalha com comunicações, porque ela tem uma replicabilidade, ela tem uma instantaneidade, uma coisa que os outros meios nos quais eu trabalhei não tem a menor chance de alcançar. Com a internet, a gente pode mobilizar a gente, como a gente está fazendo aqui, do mundo inteiro, a gente pode falar com o vizinho, a gente pode falar com o outro lado do mundo. Mas a gente corre um grande risco de ficar exageradamente na superficialidade. A gente corre o risco de ficar copiando e colando, copiando e colando, e nem ler o que a gente copiou e colou. Então, fica assim aquela colagem, mas não faz sentido. Então, eu acho que a mensagem que eu queria trazer aqui é que a gente deveria procurar conciliar as duas coisas. Uma é a experiência, é o se apropriar daquilo que é o ambiente onde nós vivemos e levar isso, esse conhecimento, para um meio como a internet ou para os meios de comunicação e poder dividir isso com uma outra parte da população que, às vezes, não tem a chance de ir, mas que pode usar esse conhecimento e pode também se apropriar disso. Eu vim na semana passada, eu estive numa fazenda e isso eu queria ilustrar como é importante o nosso. Nessa fazenda, eles não têm araras presas no pezinho e ir lá para os turistas verem. É um hotel fazenda, mas eles têm um grande pomar cheio de frutas e com essas frutas frutificando o ano inteiro. Então, com isso, tem um monte de aves que moram naquele pomar. Então, eles não precisam ter o papagaio deles preso ali pelo pé para o turista conhecer como é que é o papagaio. Ou o macaco, como muitas vezes eu vi na Amazônia. É o macaco que é de estimação, é um bicho que foi tirado, como aquele orangotango que a gente viu aí no filme da Malásia, da Indonésia. E foi tirado do seu ambiente, foi tirado da sua família e está lá preso só para o turista ver como é que é. Nessa fazenda onde eu estive, tinha mais de 30 papagaios, periquitos, maritacas, várias outras aves que vinham comer as frutas. Então, aquelas aves não precisavam ser de propriedade do Hotel Fazenda, porque elas eram deles, eram nossas. Nossas dos turistas que estavam lá e nossas das pessoas que moram ali. Então, é um pouco isso que a gente precisa fazer com a Mata Atlântica. A gente precisa mudar um pouco nossa relação, precisa entender como ela funciona e passar um pouco essa informação via internet, que é dividir com as pessoas para que a gente possa se aprofundar e parar de ver de forma distorcida, porque isso faz uma grande diferença na forma como a gente busca proteger a mata. A gente já falou aqui de parques nacionais ou parques estaduais. Os parques brasileiros, muitas vezes, não são sentidos como de propriedade comum da população. E isso, às vezes, até a população em volta se revolta. A gente tem o caso aí do Parque Nacional do Iguaçu, que já foi invadido várias vezes, que teve mil problemas com as cidades em volta, porque as pessoas não entendem o parque como uma coisa delas, como uma coisa que pertence à população brasileira. Então, esse é um ponto que eu acho que realmente a gente precisa entender um pouco. Na verdade, deixa eu só completar aqui com os slides que eu tenho, muitas vezes a gente, com conhecimento superficial, a gente acaba se confundindo ou fazendo coisas, querendo proteger, confundindo, por exemplo, equilíbrio biológico com sociedade protetora dos animais. Aqui a gente tem dois animais que são da mata, lá em cima um tucano e aqui embaixo um saguí de tufo branco, que pertence ao tucano, por exemplo, uma ave lindíssima, é um dos símbolos aí do Brasil, mas também é uma ave predadora, pouca gente sabe disso. Quer dizer, é uma ave que consome filhotes de outras aves. Ela preda... E o saguí de tufo preto é ótimo, mas lá no Nordeste, porque ele vive aqui no Sudeste por causa do tráfico e porque ele foi solto indevidamente na região Sudeste. Então, esse tipo de conhecimento, que eu acho que é uma coisa que faz muita diferença para as pessoas. Eu vou passar aqui um pouquinho rápido, porque a gente está acabando o tempo. Então, minha mensagem seria, resumindo, que a gente precisaria repensar um pouquinho a nossa relação com a Mata Atlântica. Na hora que a gente tem uma relação próxima, a gente tem muito mais possibilidade de trabalhar pela conservação e multiplicar esse conhecimento com os meios todos que a gente tem e que a gente pode... do qual a gente pode fazer uso. A gente precisa deixar de só repetir o slogan, copiar e colar e passar a realmente refletir sobre o que é a nossa Mata Atlântica, o que ela significa para nós e quanto a gente quer protegê-la. A minha pergunta final, é possível proteger a Mata Atlântica sem conhecê-la de verdade? É isso. Obrigada. Obrigada.